Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Bom dia, amigos do GPS10. Pedro Henrique Marum aqui. Porque a gente falou muito nas análises do fim de semana. No Paddock GP, da última terça-feira. A gente falou sobre os problemas, as questões organizacionais, estruturais da Fórmula E. Fizemos as nossas críticas e todas elas justas. Claro, fui eu que fiz e eu considero que são justas as críticas. Agora eu vou pegar esse vídeo aqui pra falar da parte competitiva. E aí eu vejo de maneira diferente. Gente, pra mim, é uma mina de ouro que aponta essa rodada dupla que abre a temporada da Fórmula E lá na Arábia Saudita. Eu vou separar pelas equipes. Porque a opinião é a seguinte. Não há ponto fraco. Pelo menos, não vimos nenhuma equipe decepcionante nesse começo de campeonato. Bom, vamos começar pelas duas equipes que ganharam corrida. A BMW fez as duas poles e ganhou a corrida do sábado com o Alexander Sims. Eu vou dizer que... E ainda teve na pista o Max Ginter, né? Que ficou em segundo. Enfim, depois foi punido. Aquela punição bastante contestável. Mas, de qualquer forma, eu tô pra dizer que a BMW, ela teve resultados melhores que o desempenho. Não que o desempenho tenha sido ruim. Óbvio que não. Mas ele não foi dominante como os resultados podem apontar. Eu vou me voltar pros dois treinos de classificação. Porque os dois pilotos que foram os mais rápidos da parte de grupos dos treinos, tanto da sexta-feira como no sábado. O Sam Bird na sexta e o Antônio Félix da Costa no sábado. Acabaram cometendo um erro na Super Pole e abriram a porta pra que o Sims largasse na frente. A BMW teve problemas com o gerenciamento de energia nos dois carros na sexta-feira. O Sims acabou despencando pra sétimo. Mas, ele conseguiu ganhar a corrida até controlar. E o ritmo foi muito bem no sábado. Então, a BMW briga. Mas, ela não teve um carro dominante. Nem teve uma participação dominante. A outra questão tá na Virgin. Com os motores Audi. A Virgin, na sexta-feira, sim. Teve uma participação absolutamente dominante. Nos treinos livres com o Bird, com o Robin Fries. Depois, o Bird escalou ali as primeiras posições até recuperar o primeiro lugar na corrida e ganhar. E Vinha tem aquele problema que a gente conhece do treino classificatório da Fórmula E. Dos grupos, né? Os primeiros grupos com os pilotos que estão melhores colocados no campeonato. Levam muita desvantagem com relação ao último grupo. O Sam Bird largou mais atrás. Mas, já tinha um ritmo muito bom com chance de brigar. Pode, quando teve um acidente com o Mitch Evans. O Robin Fries também teve um acidente. Bateu sozinho no muro da parte posterior da pista. E acabou abandonando a corrida. Mas, muito forte o ritmo. Em termos de velocidade, eu diria que a Virgin foi a equipe mais rápida da Arábia Saudita. A campeã, a bicampeã da ST Chita, teve resultados muito abaixo do desempenho. Porque o Verne largou muito atrás, exatamente por causa dessa questão da organização da classificação. Na sexta-feira, teve uma quebra no apoio do volante. Então, logo no começo da corrida, ele abandonou. No domingo, no sábado, perdão. Difícil acostumar com uma corrida sexta e uma no sábado. Não sábado e domingo. Mas, o Verne acabou tendo uma punição por trocar bateria. Ele bateu, cometeu um erro, bateu no treino livre. Não largou tão mal. Mas, não fez uma posição de largada tão ruim, né? Mas, teve que largar do fim do pelotão. E, ainda cumprir uma punição nos boxes. Um stop and go de 10 segundos que acabou com a corrida dele. Mesmo assim, ele terminou em sétimo. Ele mesmo falou que foi uma pontuação milagrosa. O Antônio Félix da Costa tinha todas as condições de fazer a pole. Errou na super pole. E ia recuperando as posições. Já estava em terceiro. Colado na traseira do Sebastião Buemi. No sábado, no começo da corrida. Quando uma batida causada por ele. Uma batida que um piloto desse nível é um erro que não pode cometer. Ele acabou causando uma rodada ali no rival. E saiu da briga pelas primeiras colocações. Se vocês me verem suando aqui, é porque tá calor no Rio de Janeiro, viu? Não fiquem preocupados. Nem com o nível da imagem e nem comigo. É um calor normal. A Audi teve resultados também melhores. Porque o Lucas de Graça conseguiu ser segundo lugar. No sábado, ele entende essa tecnologia melhor do que ninguém. Mas a Audi tem tido começos sonolentos de temporadas. Tem sido assim pelo menos nos últimos dois anos. E tem tudo pra ser assim de novo. Que o carro vai melhorando muito com relação aos rivais no decorrer da temporada. Eles têm dois meses pra consertar isso. São dois meses em que estão até bem colocados na competição. Não ficaram muito pra trás porque o de Graça conseguiu marcar esses 18 pontos no sábado. O Audi também conseguiu chegar ali no décimo lugar. Ganhar mais um ponto de melhor volta. Então a Audi tem pontos. Pensando nas outras equipes. As duas estreantes, Mercedes e Porsche. A gente ficou muito nessa dúvida do que conseguiriam fazer as duas estreantes, né? Chegando no campeonato agora. Uma tecnologia distinta do que estavam acostumadas. E logo na primeira corrida as duas vão ao pódio. O Andrea Lotterer com a Porsche no segundo lugar. O Stoffel Van Dorn com a Mercedes no terceiro lugar. E mais do que isso, o Van Dorn consegue voltar ao pódio no sábado também no terceiro lugar. É o segundo colocado no campeonato. Saindo da Arábia Saudita atrás somente do Alexander Sims. Não sei se vão ter força de brigar lá em cima o campeonato inteiro. Mas já deram a demonstração de que são competitivas. De que são fortes. E que muito provavelmente em determinadas corridas vão ter sim carro pra brigar lá por pódio. Talvez até por vitória. A grande diferença entre as duas, eu diria que tá no outro piloto. Porque a Mercedes tem um Nick De Vries jovem. Que ainda tá fresquinho da Fórmula 2. Acabou de ser campeão. Ainda corre na Fórmula 2 nesse fim de semana. No encerramento da temporada. Foi aos pontos na sexta-feira. Errou no sábado. Mas enfim. Acontece. Tá se acostumando com o carro ainda. É bastante competitivo com esse carro na mão. Já o Neil Yanni lá na Porsche. Que é um veterano. Que fez carreira no Endurance. Há tempos não andava de carro de monoposto. Tá há um ano testando com esse carro. Ele começou lá em fevereiro. Foi o primeiro piloto contratado pela Porsche. E mesmo assim não conseguiu tirar grande coisa não. Outras duas equipes a serem destacadas. Que mostraram ritmo. A Nissan. Porque fez um quarto lugar com o Oliver Rowland na sexta-feira. E um quinto lugar no sábado. O Buemi vinha em segundo no sábado. Quando sofreu uma pancada do da costa. E acabou deixando de pontuar. Não vai pontuar. Mas vai começar a classificação no último grupo em Santiago. Isso é um bom sinal para a Nissan. Ele já chega aí como um dos favoritos a marcar pontos. E a Venturi. Que teve ponto com o Mortara. E um erro grotesco do Felipe Massa no sábado. Ao alinhar no lugar errado na largada. O carro era competitivo. Ele já vinha nos pontos. Teve que pagar um drive-thru. É um erro grotesco de um piloto veterano. Que obviamente vai contar nos dedos. Quantas vezes vai cometer esse tipo de erro na carreira. Mas é um erro que custa carro para essa etapa. Mas o carro é bom. Outras três equipes tiveram um fim de semana muito problemático. E a gente não conseguiu entender direito o que elas são. A Maíndra foi aos pontos com o Jerome D'Ambrosio no nono lugar na sexta-feira. E o D'Ambrosio largava no sexto lugar no sábado. Com muitas condições de marcar bons pontos. Mas o carro teve problemas antes de alinhar para largar. Então ele sequer largou. O Pascal Verlein teve muito problema nos treinos livres na sexta-feira. Depois foi para a corrida largando fora da zona de pontuação. Cometeu um erro e continuou fora. Mas no sábado ele já era muito competitivo. Já estava nos pontos. E podia ali vislumbrar um sexto lugar de repente. Vinha com esse ritmo. E aí foi passageiro depois da pancada entre o Bird e o Mitch Evans. O carro do Bird recocheteou e bateu nele. Quebrou a suspensão dianteira direita. A Jaguar teve ponto com o Mitch Evans. Que bateu quando disputava o quinto lugar com o Bird no sábado. Depois o calado, o novato, conseguiu pontuar ali no sétimo lugar. Mas a gente ainda precisa ver um pouco mais. Especialmente do Mitch Evans. Agora aparentemente o carro é bastante competitivo. E a Dragon, que teve uma pré-temporada ótima. Mas uma primeira etapa péssima. Teve problema e batida com o Hartley no sábado. O Miller bateu na classificação, sequer largou. Depois teve problemas logo no início da corrida. Ele bateu, desculpa, ele não largou na sexta. E aí teve problema logo no começo, no sábado. A Dragon acaba saindo sem pontos. Então a gente ainda precisa entender melhor o que ela é. A Neil, a gente sabe o que ela é. É um carro muito ruim. O Mackinac é um piloto que não tem condições de pontuar nesse grid. O Oliver Turvey entende bem. Ele é um piloto mediano. Mas ele entende bem a tecnologia. Até terminou a corrida nos pontos. Foi punido depois por usar mais energia do que o permitido. E aí acabou saindo sem pontos também. A equipe saiu sem pontos. Mas a Neil não vai ficar tão pra trás quanto se esperava. Vai provavelmente ser a pior equipe do pelotão mesmo. Até com alguma diferença. Mas não vai ser tão vexatória assim. Não vai ser a Williams na Fórmula 1 esse ano. Bom, fiz amanhã uma avaliação de equipe a equipe. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam o canal. Deem like no vídeo. E tem mais Fórmula E no dia 18 de janeiro no Chile. Até lá. Muito material no Grande Prêmio pra vocês acompanharem. Grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.